Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode ativar a lanterna do smartphone Poco M5S com o smartphone bloqueado. Você vem aqui na opção de configurações, depois você seleciona a opção configurações adicionais. Aí você vem aqui, atalho por gesto, seleciona aqui esta opção e vem aqui na opção ligar lanterna. Pressione duas vezes o botão liga e desliga para ligar a lanterna. Eu vou ativar esta opção, vou voltar aqui para a tela inicial, vou bloquear o smartphone e vou mostrar este teste para vocês. Vou apertar duas vezes, pode ver que ele ligou a lanterna, vou apertar duas vezes de novo, ele desligou a lanterna. Eu consegui utilizar esta função mesmo com o smartphone bloqueado. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês. Não esqueça de deixar seu like, veja outros vídeos, outras dicas deste smartphone aqui em nosso canal. E caso você queira comprar este modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo.